Contos que desafiam o tempo. Essa é a história da flor da verdade. Conta-se que 250 anos antes de Cristo, na velha China, havia uma localidade que teria que escolher o sucessor do rei que estava já muito idoso. E o rei então disse para o filho, meu filho, a lei exige que o rei esteja casado e você ainda é solteiro. Você precisa se casar para acessar o trono que estarei deixando a seu favor. E o rapaz não tinha nenhuma pretendente, não tinha nenhum interesse especial por ninguém. Mas, atendendo ao pedido do pai, resolveu fazer uma proposta. No dia seguinte, ele anunciaria o que era. Ouvindo que era uma proposta a todas as jovens solteiras do reino, uma criada do palácio chegou em casa e falou para a filha. Querida, o jovem príncipe escolherá uma mulher para se casar e vai oferecer essa oportunidade a todas as moças do reino. Eu sei que você é apaixonada por ele, mas não pense em entrar nesse concurso porque você não tem roupas dignas para ir ao palácio. Mas a jovem disse, mãe, eu vou porque é uma oportunidade para eu estar perto do meu amado. E no dia seguinte, ela realmente, indo ao momento especial organizado pelo príncipe, viu as mais belas moças do reino com vestimentas belíssimas, com joias muito ricas, extremamente preparadas para estarem no palácio. Mas ela estava lá para estar próxima ao príncipe que então propôs. Vou distribuir uma semente de uma flor que será cultivada por cada uma de vocês. E ao final de um mês, eu chamarei todas as que estiverem participando do concurso e a que tiver a mais bela flor, será escolhida para ser a pretendente ao meu casamento. A moça levou e cuidou dessa semente com todo cuidado, com boa terra, com regras especiais, colocando ao sol, protegendo da chuva, fazendo muitas orações porque a semente não brotava. E assim, dos dias se passaram e o momento especial para ela voltar ao palácio, tinha um vaso com terra, sem flor nenhuma. E a mãe disse, pronto minha filha, o destino está selado. Você não vai poder realmente ir ao palácio. Não mãe, eu vou. Mas como assim você vai? O jarro nem flor tem. Eu vou porque é mais uma oportunidade para eu estar perto do meu bem querido, amado príncipe. E assim, quando ela chegou ao palácio no dia marcado, havia vasos com flores belíssimas, cada uma mais especial que a outra. E ela ficou deslumbrada ao ver aquela cena linda, com tanta beleza no ar. E estava ali com seu vaso, feliz por estar naquele ambiente que poderia estar perto do príncipe novamente, quando ele subiu ao palco e disse que seria a hora de mostrar qual seria a pretendente ao trono. E para surpresa de todos, ele apontou para ela, que tinha um vaso sem nada. Os ministros se aproximaram e disseram, meu príncipe, eu não entendo. Ela não tem flor nenhuma, como o senhor vai escolhê-la como sua noiva? Ele disse, porque ela tem uma característica, já que eu percebo ser importantíssima para ela ser imperatriz e ser a minha esposa. A honestidade, porque todas as sementes que eu distribuí eram estéreis. Nenhuma poderia ter nascido. E ela foi a única pessoa que teve a honradez de mostrar o vaso tal como está, sem flor nenhuma, já que não poderia ter realmente nascido nada. Então, a honestidade trouxe a possibilidade dessa jovem realmente ser uma esposa digna de um príncipe e ser feliz ao lado do seu amado. Que outros valores, que outras características são importantes para você no relacionamento? Essa é uma pergunta que pode suscitar em você um desabrochar de qualidades importantes para observar nos seus relacionamentos. Tereza Cristina Ottoni, Luz, Paz, Amor e Alegria, Hoje e Sempre. Tereza Cristina Ottoni, Luz, Paz, Amor e Alegria, Hoje e Sempre.